E aí, moninhas! Vamos fazer uma Barbie noiva pra eu dar de presente pra uma amiga minha? Seguinte, quando você trabalha sendo um criador de conteúdo, fazendo vídeo sobre a sua coleção de bonecas, uma coisa que sempre acontece é que as pessoas, quando vão falar com você, vão falar da história delas com as bonecas delas. E é uma coisa que eu gosto de saber, sabe? A história da pessoa que eu tô conversando, tipo, se ela teve bonecas na infância, o que aconteceu com as bonecas dela. Acontece muito das pessoas que chegam pra mim e falam das bonecas que elas tiveram na infância. Falar que a mãe deu sem ela saber, falar que a mãe deixou uma vez as bonecas que a pessoa guardava com tanto carinho, deixou as primas brincarem com as bonecas e as bonecas ficaram todas destruídas. Inclusive, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo vão se identificar com essa parte que eu falei da mãe dar as bonecas pras primas e as primas destroem e as bonecas ficam destruídas. Eu tenho uma amiga chamada Ana, que foi minha chefe escoteira, durante o período que eu fui escoteiro, no meu grupo escoteiro. E aí, ela me contou a história de que ela teve uma Barbie que marcou muito ela, que foi uma Barbie noiva. Era uma Barbie que, eu lembro dela falando, que você apertava e aí ela falava... Vou me casar, vou viajar, estou tão feliz! E ela já me falou umas duas vezes sobre essa Barbie noiva, e aí eu entendi que realmente foi marcante pra ela. E aí, eu já pesquisei no Google várias vezes pra ver se eu achava alguma coisa sobre essa boneca. Eu pesquisei Barbie noiva que fala, Barbie noiva que viaja, Barbie noiva que fala essas frases que eu falei e eu não achei absolutamente nada, só achei uma coisa, que é um blog de uma menina falando exatamente essas coisas que eu falei, falando que ela teve uma Barbie noiva na infância, que falava que a Barbie ia se casar, ia viajar, perguntando se ia à festa. Eu queria saber como ela é, mas eu não sei. Vocês se lembram da Bárbara, que eu ganhei da Hannah? Aquela boneca que tem um metro e meio, eu acho. Acho que é um metro e vinte. Não lembro, mas ela tem a altura de uma criança, do tamanho de uma criança. Junto dela, a Hannah me deu algumas outras bonecas. Algumas Monster High e algumas Barbies. E aí, ela me deu duas Barbies, que são essas daqui. E aí, eu pensei, eu vi essa calcinha branca que elas têm, vi esse anel que elas têm no dedo e pensei, por que não customizar uma Barbie noiva para dar pra minha amiga Anna? Essas bonecas que a Hannah me deu, elas têm o corpo TNT da Barbie, que significa Twist and Turn, que você pode torcer as pernas delas, eu imagino que seja isso o significado, e girar o busto. Não, assim. Eu acho esse corpo tenebroso. Olha o tamanho dessa cintura, gente. Isso é totalmente desproporcional. Olha o tamanho do busto dela, meu Deus. Nossa, inclusive, eu nem sei se o suporte que eu tenho... Ai, vai ficar frouxo. Talvez com o tecido do vestido fique normal, mas isso a gente vai ver depois. Primeiro, a gente vai ter que escolher qual vai ser a Barbie que eu vou usar pra fazer a Barbie noiva para Aninha. Ó, a gente tem essa opção. Essa Barbie tem um cabelo mais curto, ela também tem a calcinha aqui branca. Não é uma calcinha, tá? É o plástico que é pintado de branco. Ela tem o corpo TNT, como eu falei, ela tem um anelzinho no dedo, então eu presumo que essa tenha sido uma Barbie noiva, sabe? Ela tem brincos perolados na orelha, tem um rostinho muito bonitinho e um cabelo mais curtinho, que a gente vai precisar lavar. E a gente também tem essa opção, que é essa Barbie com a pele mais rosada. Essa daqui parece um pouco mais amarela. Ela tem o cabelo da fibra Canecalon, com um rabo de cavalo, só que sem o elástico, tá só a marca do rabo de cavalo. Ela também tem brincos na orelha, ela tem uma mini franjinha. O rostinho dela também é muito bonitinho, ela também tem a parte da calcinha pintada de branca. E ela só tem o buraquinho do anel, ela não tem o anel. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar qual vai ser a boneca que eu vou usar pra fazer a Barbie noiva pra Ana. Vocês têm três segundos. Três, dois, um. Vou escolher essa daqui, por causa da fibra do cabelo. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser lavar ela, porque ninguém merece receber a boneca suja. A não ser eu que trabalho com isso, aí eu realmente quero receber uma boneca suja. Inclusive, sabe uma coisa que aconteceu, acho que já aconteceu umas duas ou três vezes, de pessoas que entram em contato comigo pelo e-mail, em sua maioria mulheres, porque o meu público é majoritariamente formado de divas. Aí essas pessoas me mandam foto das bonecas que elas querem ou me mandar ou me vender. E aí, tipo assim, quando eu falo que aceito comprar ou aceito receber, elas falam, ai que bom, já lavei elas, tipo, já lavei o corpo e as roupas pra você não ter tanto trabalho. Sendo que esse é o meu trabalho. Tipo assim, eu sei que elas fazem isso na boa intenção de eu ter menos trabalho, mas se eu receber uma boneca suja, acabada, tipo assim, descabelada, aí que o vídeo fica legal mesmo, sabe? Porque no começo a gente tem uma boneca destruída e no final a boneca linda princesa. Mas eu sei que elas fazem isso porque elas me amam e querem que eu tenha menos trabalho. Mas vamos então lavar essa boneca. Eu acho que ela precisa de um nome, hein? Essa cinturinha me lembrou muito a cinturinha da Violet Tchatchik, de RuPaul's Drag Race. E aí, essa daqui apresenta a vocês, a Violet. Vamos lavar a Violet. A primeira coisa que a gente pode ver é que as pernas dela estão realmente muito sujas, é porque ele tem aquele material emborrachado por fora, aí agarra a poeira, agarra esses brilhinhos, tinta, e aí a gente vai lavar tudo isso com uma escova de dente e um pouquinho de shampoo, que vai servir como detergente. Lavar a perna dela até fazer muita espuma e tirar toda essa sujeira, esfregar também essa parte da calcinha branca pra ficar realmente branco. Além de lavar todo o resto do corpinho dela. No cabelo, eu acho que eu vou começar primeiro com o condicionador pra desembarassar um pouco, depois eu vou vir com o shampoo pra aí sim tirar a sujeira do cabelo dela. Ó, já passamos condicionador no cabelo da Violet e aí agora vamos passar shampoo. Gente, eu queria muito perguntar pra vocês, porque talvez eu esteja com um amigo que está com viagem marcada pro Chile, e aí eu queria dicas de vocês de onde comprar bonecas, porque eu pesquisei na internet, porque eu quero pedir pra ele trazer uma boneca pra mim, né? Porque no Brasil é muito caro, e talvez no Chile seja menos caro, porque eu já aceitei que boneca é cara em qualquer lugar. E aí se vocês souberem sites, tipo de brechó online, sabe? Que dá pra achar boneca, gostaria muito de saber. Eu sei que acontece uma feira no Parque de Los Reyes, alguma coisa assim, em Santiago, que é a capital do Chile. Eu queria saber de mais coisas assim, sabe? Que dá pra achar umas preciosidades. Então se você souber, deixa aí nos comentários. Puta, man. Ó, já ensaboamos o cabelo da Queen, tá com bastante espuma, e aí agora a gente vai enxacoar pra poder jogar a água morninha no cabelo dela, pra dar uma... Enquanto a nossa diva Violet seca, a gente tem que escolher o que ela vai usar. Eu tenho três opções de vestido de noiva, e eu vou mostrar pra vocês eles agora, pra vocês me ajudarem nessa escolha. O primeiro deles é este aqui, que infelizmente o Velcro quase não fecha nela, então provavelmente não vai fechar na Violet. Tem um busto bem maior do que o dela. Ele tem várias camadas de renda, com uma coisinha holográfica no fundo, tá vendo? Só que eu não gosto muito dele. Eu acho que não vai ficar legal. Ele também tá um pouco descosturado aqui na ponta, então achei ele muito baixo astral. A gente tem de segunda opção esse vestido de noiva aqui, que veio da casa de Tainá. Quem lembra? Ele veio todo encardido, aí eu consegui tirar a sujeira dele, só que nessa da sujeira sair, a sujeira levou um pouco do colar, do vestido junto. E aí ele fica assim, meio carcomido, sabe? Só que se a gente for usar esse, tem como eu pegar esse colar aqui, colocar na diva, e aí vai ficar um mix do vestido com o colar. E nem vai dar pra perceber. Eu acho que vai ficar bem legal se a gente usar esse. E aí de segunda opção a gente tem essa, que tem, ó, camadas, tá vendo? Uns brilhos. E de terceira opção a gente tem esse vestido, que eu acho que é o melhor. Eu acho que eu vou acabar escolhendo ele. Ele tem três camadas, tá? Ele tem uma camada de cetim por baixo, essa camada aqui de tule e essa camada aqui de tule por cima. São três camadas de vestido. E ela também tem essa parte aqui de cima do peito com uns brilhos, olha, tá vendo? E tá tudo aqui ainda, muito bonitinho. E agora eu estou na dúvida entre o segundo ou o terceiro. Contando, estou contando que esses vestidos vão entrar na Violet. Olha só, mais pertinho pra vocês verem. Aqui não tá colado ainda não, tá? Eu vou nesse, gente. Eu acho que esse daqui vai ficar mais bonito. Agora a gente vai escolher qual o buquê. Que a nossa divuxa vai usar. Tem esse daqui, que eu acho que ele é um buquê de quem? Porque ele tem esse encaixe aqui pra fazer na mão e não faz muito sentido, sabe? A noiva usar uma pulseira de flores. Ou faz. Eu acho que não fica legal, não. Acho que é mais legal o buquêzinho, ela segurando. Principalmente que a Violet tem a mão curvada assim, sabe? E aí acho que vai ficar legal ela segurando o buquêzinho assim na mão. E aí a gente tem duas opções. Vou botar aqui pra vocês verem. Tem este daqui. Verde com roxo. E tem esse daqui. Amarelo, branco e um rosinha claro. Eu acho que esse daqui tá muito mais bonito, sabe? Tá muito mais noiva. Mais delicadinho. Vai ser esse. E aí agora falta a gente escolher qual sapato a diva vai usar. Vamos ver os sapatos. Let's go. Ixi, peguei errado. Pera aí. Nós temos essa opção que eu achei muito grande, sabe? Eu acho que vai pegar uma parte muito grande do pé. Tudo bem que vai tá tapado por causa do vestido, mas tudo comprido, sabe? Eu acho que pede um saltinho mais... Temos essa segunda opção que eu também acho que pega uma parte muito significativa do tornozelo. Temos essa opção aqui que já é um pouco mais contida, sabe? Ai, gostei dessa. Ela só tá um pouquinho encardida. Tadinha. Mas eu gostei dessa terceira opção. A gente tem um tamanquinho. Não sei se foi no YouTube ou no Instagram que uma pessoa comentou num vídeo meu falando o dia que ele botar um tamanco, uma sandalinha numa boneca dele, eu acho que chove. Que eu só boto salto e bota. Temos essa sapatilhazinha com meio tamanquinho que eu não gostei. E aí a gente tem os sapatos prateados. Que eu acho que pode combinar. Ó, tem esse daqui. Ele é bonito, ele é simplesinho, só que eu acho que por ele não ter nenhuma alça aqui na frente ele pode acabar caindo do pé dela. E aí a gente tem ele mais ou menos com a versão da alcinha. Lindo! Eu gostei. Eu acho que esse é um dos meus favoritos, mas eu acho que entre ele e a terceira opção eu acho que esse daqui tá mais bonito, né? Vai ser esse. A nossa diva secou. Ó. Mas tá vendo que tá um fio muito grande? Aí nós vamos cortar. Vou deixar aqui com a minha camisa preta no fundo pra vocês conseguirem ver. Pra ela não ficar com o cabelo apenas assim vou fazer um penteado nela. Vou pegar duas mechinhas daqui saindo daqui de cima da orelha e prender atrás. Ai gente, o rosto dela é tão bonitinho, sabe? Tão angelicalzinho. Olha que bonitinha. Muito fofinha. Esse acessório, esse utensílio tem me ajudado muito pra fazer os penteados porque aí ele consegue entrar certinho aonde eu quero pegar as mechas, sabe? Tipo assim, eu quero pegar daqui. Aí ele divide daqui. Ó. A mecha aqui pra eu fazer. Outra coisa que também tem me ajudado a fazer os penteados uma não, duas, né? Desses... bigo de pata, eu acho que é o nome que serve pra você separar as mechas, ó. Tipo, separei de um lado já e aí pra essa parte do cabelo aqui que eu separei não se misturar com o resto faça assim. E aí eu não preciso ficar, tipo, passando elástico várias vezes, sabe? E outra coisa que eu também tô fazendo que tem me ajudado muito a fazer os penteados das minhas bonecas é umedecer o cabelo. Porque assim, tá vendo que ele fica com os fios pra fora? E aí quando você umedece e você penteia você uniformiza, entendeu? E aí você faz com ele meio úmido assim que aí quando secar ele vai ficar seco. Só que vai continuar bonito. E aí Agora, moninhas, que o penteado dela está feito... Ela tá sem blusa, eu vou virar ela ao contrário pra vocês poderem ver, tá? Por favor, não se assustem. Ó. Ó, que diva! Aí agora a gente vai botar o vestiduxo. Tomara que o vestido entre porque eu tenho quase certeza que esse vestido não foi feito pra esse tipo de corpo. Aí eu acho que a gente pode passar essas fitinhas, né? Deixa eu pegar minha chapinha. Bofo! Ó, retinha! E a outra... Agora sim, vamos ver se o vestido vai entrar na Queen. Cara, se não entrar... Não pensei nessa possibilidade. Nossa! Que linda! Gente, eu acho que o vestido não vai fechar. Deu pra fechar. Deu pra fechar. Agora vamos amarrar. Gente, eu tive um pesadelo essa noite porque vocês fizeram quase uma thread de bonecas que vocês queriam roubar da minha coleção e aí eu sonhei que a minha casa era arrombada e minha coleção foi toda levada embora. Gente, eu acordei suando. E eu acordei com a certeza que eu estou disposto a usar... A usar, não. Estou de... Não. É que eu ia falar gastar. Eu estou disposto a não gastar. Estou disposto a utilizar e utilizar de uma forma muito bem utilizada o meu real primário, tá? O quê? Pra essas bonecas eu dou a minha vida. Já dou na hora de arrumar. O quê? Levar minhas bonecas arrumadas? Nunca. Que eu passo horas e horas botando no canudo. Fazer um lacinho bem. Gente, uma curiosidade. Eu não sei fazer laço muito bem. E aí quando eu fui arrumar uma boneca minha que tem amarração no sapato eu tive que pesquisar no YouTube como fazer laço bonito. E aí depois de ver um tutorial de cinco minutos eu consegui fazer um laço bonito. Vamos ver se o laço de hoje vai sair bonito. Ah, gente. Ficou. Ele só ficou torto. Mas aí a culpa não é minha. Se eles fizeram uma fita maior que a outra, ó. Que linda! Estou pensando seriamente ficar com essa boneca pra mim. Não dá ela pra ninguém. Ai, mas o vestido dela, menina. Nossa, acho que eu vou ter que costurar esse vestido nela. Pra ele não abrir. não soltar no dia do casamento. Que gracinha, gente. Olha! Que linda! É, Ana. Acho que essa boneca não vai pra você não, hein. Brincadeira. Vamos vestir os sapatos. Eu acho que ela não pede um colar porque ela já tem essas fitas e aí eu acho que ia ficar muita coisa e ela tá tão bonitinha assim. Mas eu vou dar um pontinho aqui atrás no vestido dela pra não abrir. Ai, preciso de alguém pra botar o dedo aqui pra eu poder dar outro nó. Consegui! Uhul! Nossa, eu acho que eu posso botar uma nágua aqui embaixo. E se eu usar o outro vestido, o de renda, que eu não gostei, vou tentar botar ele. Gente, eu só falto colocar o buquezinho na mão da Violet. Porém, eu percebi que quando eu encaixo, ele fica meio frouxo, sabe? E aí, como a Ana que vai receber essa boneca já é uma mulher adulta, eu imagino que ela não vai brincar com essa boneca. E aí, eu vou passar um pouquinho de cola branca aonde a mão dela encosta. Daí vai dar uma segurada, sabe? Não é uma super bonde, mas também não vai deixar ele solto. É só lavar. A cola branca é lavável. E aí, vou colocar na mão zucha dela. Agora que eu me dei conta que isso que eu estou fazendo de arrumar boneca para outra pessoa é uma coisa que eu acho que eu nunca fiz. Eu acho que eu fiz uma vez na semana passada quando eu arrumei a Draculaura Passeio no Shopping que eu ganhei da Lívia que ela estava com... A Draculaura estava com o nome da Lívia escrito, tipo, nas costas e no sapatinho. E aí, eu achei muito fofo a Lívia ter escrito o nome dela, sabe? Eu imagino que a Draculaura devia ter sido a boneca favorita dela na infância. E aí, eu pedi o endereço da Lívia para mandar a Draculaura de volta porque não ia conseguir dormir sabendo que a Draculaura continuava comigo. E aí, eu mandei a Draculaura de volta para ela. Não sei se chegou porque faz pouco tempo que eu mandei. E aí, agora eu estou arrumando mais uma para dar para outra pessoa. E eu estou vendo que ela está com uma falha no brilho aqui do vestido. Eu vou consertar isso porque eu tenho o glitter exato que é um pouquinho holográfico. Nossa, eu adoro glitter holográfico. Primeiro, eu vou passar um pouquinho de nada, de cola. E aí, eu vou pegar esse glitter aqui. e olha que lindo que ele é, gente. Ele é meio verde, meio roxo, sabe? Só que se você olhar rápido, ele é branco. Ai, é muito lindo. Se vocês repararem que tem uma robeca aqui atrás, é porque ela é a sorteada desse mês. Aí, eu vou pegar um pouquinho do glitter. restauradinho. Olha que velhíssimo. É que eu estava fazendo o ritmo do hino. Mas é... Fala se ela não ficou a noiva mais linda, gente. Nossa, aqui ela está parecendo o Gasparzinho, que a luz está na cara dela. Está tão branca. Olha que gracinha, gente. Eu amei muito. O buquêzinho secou na mão dela. A parte de cima do vestido está com o glitterzinho agora. Olha que diva, gente. Muito bonito. O penteado ficou... É muito simples o penteadozinho dela, mas funcionou muito bem, sabe? Uma coisinha mais basiquinha. Eu vou ali casar, já volto. Gente, eu... Ai, pode... Podia ter um lacinho aqui atrás, né? Um lacinho branco para esconder o... Para esconder o remendo do penteado. Vou pegar uma fitinha branca para a gente fazer isso. Ó. Bem delicadinho, bem coquete. É por isso que eu não arrumo boneca para outras pessoas. Porque eu me pego demais, cara. Como é que eu vou dar tchau para ela? Eu estou muito encantada, ela é muito bonita. Que ódio. Nem por ela ter ficado um pouquinho feia para eu dar tchau com mais facilidade. Mas não, ela ficou linda. Nossa, minha mãe vai amar essa, tá? Toda boneca que eu arrumo, eu tiro foto, mando para minha mãe. E aí ela fica encantada. Essa aqui ela vai adorar, tenho certeza. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Na verdade, eu gostaria de agradecer por vocês terem me acompanhado nessa arrumação da boneca da Violet para a Ana. No próximo vídeo eu conto para vocês se a Ana aceitou, né? Porque ela tem que aceitar o presente e se ela gostou. É nóis, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. Um like nesse vídeo e eu fico com ela para mim. Brincadeira.